Música Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo para o nosso canal Gisa Costa da Dica E no vídeo de hoje, gente, dando sequência aos meus garimpos de bazar, de brechó Vou mostrar para vocês que eu comprei, gente, uma sacola de roupa, tá? Na verdade, era bem mais que isso, tá? Só que eu não conseguia trazer Então, eu trouxe aos poucos, gente, tá? Eu trouxe essa sacola e depois eu vou lá e busco o resto, tá? Eu vou mostrar aleatório o que tem na sacola Eu ia fazer um vídeo, gente, só de saia, específico de saia Eu tenho aqui, acho que umas 12 saias para mostrar, tá? Mas eu vou gravar amanhã Porque eu quero mostrar as blusas também Porque eu tenho muita cliente que gosta de comprar blusa E que está esperando eu mostrar, tá bom? Então, mete a dedo no like e se inscreve no meu canal Assiste os outros vídeos, principalmente o último Para te entender como funciona o meu trabalho, tá bom? E me segue nas redes sociais No arroba Gisa Costa da Dica Lá no Instagram, tá bom? Clica lá em se inscrever-se, gente Me seguir para você saber de tudo que acontece, tá bom? Então, eu vou começar com a primeira peça Que é essa aqui Eu não costumo pegar muitas blusinhas assim Essa aqui é da Marfino, ó Tamanho G Ela é bem bonitinha Eu gostei dela, ó Ela tem essa renda na frente Ela é uma blusinha básica para o dia a dia, tá? Para te ficar mais à vontade em casa Já com shortinho Tá? Então, ela é uma blusinha bem bacana aí Tem muita gente que gosta, né? Que gosta desse tipo de tecido Dessa tipo de malha Para fazer aquela coisa de ficar mais para o dia a dia, tá? Mas ela é bem bonitinha, gente Rocinha Lembrando que eu trabalho com brechó Com bazar São roupas usadas, tá? Não é loja aqui Essa aqui, gente Tá impecável Ela tem até uma etiqueta aqui Eu acho que ela nem foi usada, gente Tá aqui, ó Tá? É uma blusa que nem foi usada Tá? Ela é da marca Luri Tamanho Z Olha que linda essa blusa, gente Eu achei ela um luxo, gente Olha que linda Ela é novinha Ela é assim na frente, ó Ela tem essa pegada diferente Das outras que eu já peguei Olha que linda, gente E assim, ó Ela vem com esse botões aqui Tá? Que tu abotoa E atrás ela é regulável Olha que linda Ela tem assim, esse cordão aqui Pra te fazer um laço Pra te, né? Daqui tá apertada na cintura Eu achei ela muito bonita, tá, gente? Ó Pra compor um look mais social Olha essa pegada Que linda Ela tá impecável, tá? Uma roupa semi-nova, tá, gente? Praticamente nova, né? Essa aqui não é nem semi-nova Ela tá até com etiqueta Então é uma roupa nova Dei sorte, né? Peguei uma pecinha nova E olha que linda Que diferente Eu lembrei de uma escrita aí Que eu tô garimpando pra ela, gente Ela adora coisa diferente Ela gosta de coisas diferentes Ela sabe de quem que eu tô falando, ó Ela sabe que eu tô falando dela Olha que linda, tá? Então, essa aqui veste G Mas ela também serve um M A próxima peça é essa camisa aqui Tá? Eu acho ela uma camisa mais antiguinha, sabe? Aquelas blusinhas vovozinhas E eu vou falar pra vocês, gente Que eu tenho clientes novas Meninas novas Que gostam de usar esse tipo de camisa, tá? Ó Ela é bem bonita Tem nessa estampa Tem um pessoal que comenta E vai mais pra trás Pra ver bem a peça Gente, a peça tá inteira no vídeo Como que não tá pra ver a peça? Aí se eu ficar aqui, ó Aí a pessoa não vai dizer Chega mais perto Eu não tô conseguindo enxergar a peça Aí eu vou aqui E a pessoa diz que tá muito longe Então não dá pra entender, né? É complicado Ó Eu gosto de mostrar de perto Pra mostrar os detalhes E mostrar como tá o tecido, tá? E a peça tá assim, ó Dá pra ver perfeitamente, tá? E ela é um tamanho G Serve um GG, tá bom? A próxima peça Eu achei ela muito bonita, gente Muito bonitinha Eu acho que ela serve melhor um M, tá? Um M Olha que linda essa camisa Tá? Eu achei ela bem bonita Ela tem esses botõezinhos Assim, ó Olha que bonitinha Os detalhes dela Tem manguinha, tá? Ó Tem manguinha Olha atrás Ela é assim Ela tem todos os botões Certinho, tá? Ela serve Eu acredito, gente Que ela serve um G, tá? Um M G Olha que linda Eu amei essa estampa, ó Tá? Pra vocês verem bem os detalhes Ó Tá? Muito bonita Eu peguei também, gente Regatinhas Pra academia E essa aqui é legal Que ela é um G, tá? Então se você gosta De fazer academia, né? É fitness Gosta dessa pegada Eu peguei essa regata Ela é um Ela é bem grande Ela veste GG, tá? Ó Eu adoro fazer caminhadas, gente Ó Ela é um GG Tu pode usar com top, né? Fica abertinha Fica muito bacana Uma blusinha aí De fazer academia G, tá? A próxima, gente É uma blusinha básica Eu nem vou mostrar Porque essa aqui Eu já tenho pra quem mandar, né? Ela já me pediu Olha essa aqui Diferente também Deixa eu ligar a luz aqui, gente Que eu esqueci Melhorou, né? Deu um clarão agora Ó Deixa eu mostrar pra vocês Essa aqui Que é das Beatles, gente Deixa eu ver se ela não é uma CGC Se ela não é Não, ela não é CGC, gente Ela veste um P Mas ela veste M Olha essa blusa, gente Que linda Meia vintage Compor um look bem despojado, ó Pra quem gosta de The Beatles Olha que bonitinha, gente Tá? Quando eu Se eu não falo que a peça tem defeito É porque a peça não tem defeito, tá, gente? Que quando eu vejo o defeito Eu falo, tá? Se eu não falo É porque a peça tá perfeita, ó Tá? Que bonita E se quer garimpar comigo, gente É lá no Instagram ArrobaJisaTascaDaDica Essa aqui É uma rosa gold Muito bonitinha Ela é uma camisa Vou fechar rapidinho aqui, tá, gente? Que eu cheguei agora Do garimpo, gente Pra dar tempo de eu gravar Eu tô fazendo isso, tá? Se eu arrumar as roupas Separar Eu não consigo mostrar pra vocês Calma aí Ó Rapidinho Olha que bonita essa camisa Ela tem esses botões também Olha que linda Ela é da marca Não é marca Ilga Ilga Acho que é isso Confecções Ilga São Paulo, ó São Paulo, ó Tem esses botões Olha que linda Ela é um tecido social, tá? E ela veste um G, tá? Veste um G Tem manguinha, né? Nem todo mundo gosta de mostrar manguinha Mostrar os braços, ó Tá tudo certinho Aqui tem o último botãozinho também Pra te adotar Ó Tá? Bem bonita A próxima peça, gente É um tricôzinho Tricô, crochê Não sei, gente Tá? Mas é uma peça maravilhosa, tá? Só que ela é nessa cor, ó Ignora o barulho de cachorro, gente Porque é impossível não ter nos meus vídeos Ó Tá? Olha que bonito Aí aqui, né? Ela tem esse trabalhado embaixo, ó Mostrar de pertinho os detalhes, ó Pra vocês verem E ela veste melhor um P, tá? Tamanho P, assim Pra ficar confortável Eu acho que é um P Olha que lindinha, gente Bem diferente, né? Gostei dessa blusinha Bem bonita Eu peguei umas blusas, assim Que eu não costumo pegar, né? Eu não gosto muito de pegar essas aqui Mas sempre tem cliente que gosta Que são essas blusinhas, assim Mais fresquinhas, ó, gente E olha essas cores Bem verão Ó Que bonita Essa aqui, ela veste melhor um M, tá? Pra ficar bem folgadinha, assim Eu acho que um M Ela veste bem bacana Ó Ah, peguei mais uma de academia, gente Olha, essa aqui é bem grandona Essa aqui é um GG Essa é da Blue Steel, tamanho G Mas eu achei ela bem grande, olha Olha essa aqui Que linda Aqui tá escrito Me... Não tá, well Sei lá como é que ela tá escrita aqui, gente, ó Mas ela é uma malha bem gostosa Bem fresquinha Isso aqui pra te compor um look também Com shortinho Fica bem bacana, ó Ela é assim atrás Pra te ir pra academia Com top Bota aqueles top largos, assim, sabe? Aqui do lado Que daí vai aparecer Não vai proteger, né? Tua região E vai ficar bem bacana, ó Pra te fazer um look pra academia E é um tamanho G Serve no GG, tá? A próxima peça é uma camisa, gente Olha, vocês acreditam que essa camisa é GG Tá na etiqueta, gente? Aí eu mando pra cliente que serve GG Ela quer me matar Porque essa camisa aqui, gente Ela não serve mais do que um P Olha isso aqui Me diz se tem cabimento Colocar um tamanho GG Numa peça que cabe P, tá? Isso aqui não cabe nem... Ela até cabe M, tá, gente? Vou falar que ela cabe M Mas ela não cabe no GG Ela tem um zíper até o final dela, tá? E eu gostei dessa camisa Que além dela ser branca, né? Ela tá super conservada, essa camisa, gente Tu vê pelas axilas que não tão amareladas Não tão, assim, com produto, né? Porque geralmente o branco Ele tem um amarelado aqui Que mostra que já foi muito usado Ela tem um bordado aqui, ó No tecido, tá? E ela tem atrás também Esse mesmo bordado, ó Então é uma camisa bem bonita aí Pra compor um look com jeans Calça social, tá? E ela veste até um P, tá bom? Uma camisa, ó Tá? Bem bonita A próxima é essa blusinha aqui, gente Que ela é um jeans maleável, tá? Ela é da marca Love Jeans 36 da Marisa Ela tem, gente, uns amareladinhos aqui, ó Tá? Mas eu acredito que sai, tá? Não é amarelado de mancha De alvex, nada, tá? Eu até nem ia pegar ela, gente Mas, né? E ela tem um tom branco Um tecido branco Que tu pode também tingir ela, tá? Tu pode comprar aquele corante De cinco reais E tingir essa peça aqui De cor de jeans, né? E tem uma peça bonita aí E ela é um croquetzinho Ó, gente, a próxima peça Eu tive que colocar ela aqui no cabide Pra vocês entenderem, ó Ela é assim, tá? Ela é uma blusa Aqui tem um elástico, né? E deixa ela assim, flu-fluzinha, ó Deixa ela mais balonê, tá? Ela tem essa manguinha Ela tem essa renda aqui na manga, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó Ela tem uma renda na manga Ela é de tule, tá? Mas ela tem um forro por dentro Ela tem uma outra peça por dentro, tá? Ela é uma sobreposição, tá? Ela tem essa regatinha Ignora o barulho Meu filho resolveu ligar o liquidificador agora, ó Ela tem essa regatinha E aí por cima vai essa parte aqui Então ela não é transparente Tu leva duas peças em um, tá? Tu leva a blusa E ainda leva a regatinha de baixo Olha que bacana Eu achei bem diferente e bonita essa camisa Essa blusa, gente, ó Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês verem os detalhes, ó Do tule, né? Da renda Olha que bonita Tem aqui também, ó Ela tá super inteirinha, tá, gente? Super inteirinha, tá bom? Não tem defeitinho Porque se tem defeitinho Eu conto pra vocês Deixa eu mostrar mais uma peça aqui, gente Que eu não costumo mostrar Que é uma blusa bem pro dia a dia Se ela fosse maior, ficava pra mim, gente Diz que ela é uma M, tá? Eu acho legal Olha que linda essa estampa tropical Bem verão Olha que linda Ela é da Florianópolis Florianópolis, Santa Catarina Nem tinha lido, gente Olha, peguei e nem li, gente Mas ela é tão bonita, olha Quem liga se ela é de Florianópolis É tão chique pra Florianópolis Que dá o orgulho de usar camisa, gente Ela tem um tecido bem levinho Bem gostoso, tá? E olha Fazer um look com shortinho Muito bonita Ó Tá super inteirinha, tá, gente? Super inteirinha Inteirinha mesmo A próxima, gente Que eu vou mostrar É essa aqui Olha essa blusa, gente Ela é uma ciganinha, tá? Uma ciganinha super bonitinha Ombro a ombro Olha que linda Ela é tecidinho voal, né? Animal Prancing Acho que é isso que fala E ela fica assim Ó Ombro a ombro, tá? Ela vai ficar em você assim Ela veste melhor, gente Um PM, tá? No máximo um M Assim, ó Bem legal, né? Fazer um look com calça jeans Escura Chartinho Sainha, gente Fica muito bonito Olha que linda Tá bomba? Eu vou mostrar Uma última peça, tá? Porque eu acho que eu mostrei Bastante roupinha já pra vocês Calma, coração Que vai ter muito mais peças Então já mete o dedo no like Se inscreve pra não perder Os próximos vídeos Olha essa aqui, gente Esse modelinho Eu não ia pegar Não sei Eu acho que não vende Mas eu achei ela tão bonitinha, gente Ela é uma blusa tão delicadinha Uma sobrelegue Como é que eu vou dizer? Uma patinha, na verdade Só ela tem esse decotão aqui Ela é da Esparro Esparro Eu não sei que marca é essa, gente Olha aí, ó Tá? Ela é dessa marca Tamanho 44 Nessa cor também Que eu achei bem bonita, ó Eu achei ela bem bonitinha, gente Assim, sabe? Fazer um look com Se tu não quer mostrar o colo aqui, gente A dica que eu dou É tu comprar Aquele sutiãs que é top, sabe? Que ele é top Que ele não tem as cordinhas Tu coloca aquele top Ela vai ficar só aparecendo Aqui uma parte do top Então Fica menos vulgar, né? Fica mais bonito Ai, tem tanto garimpo bom Aqui nessa sacola, gente Que eu queria mostrar todos Pra vocês Mas eu vou deixar vocês curiosos Eu vou deixar vocês se inscrever Pra olhar depois, tá? Olha essa blusinha, gente Ela é um linho, tá? Ó Na verdade, ela é um tricôzinho, tá? Croché É tricô, né? Tricôzinho Olha que linda, gente Ela tem uns detalhes assim, ó Tá? Olha que bonito Ela é branca, tá? Ela é branca, ó É que tá dando contraste Com o meu branco lá atrás A gente não tá conseguindo ver Mas ela tem uns detalhes, ó Acho que agora deu pra conseguir ver Vou mostrar Tá? Ela tem uns detalhes no tecido Ela é super bonitinha, tá? Ela é um tricôzinho E ela veste, gente Melhor, melhor, assim Eu acho que um P, tá? Aqui é da Malharia Daiane Ela é um tamanho P, tá? Olha que bonitinha Super gracinha, ó Olha que linda Tá? Então eu vou ficando por aqui, gente Deixa muito like nesse vídeo Se inscreve no meu canal E amanhã vai ter muito mais garimpos Muito mais Ficou tudo isso aqui Pra eu me mostrar pra vocês Ficou mais aqui ainda Que eu não mostrei, tá? Então é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado De acompanhar alguns garimpos Conforme eu vou garimpando Peças maiores eu vou mostrando, tá? Se eu não mostro é porque eu não garimpei Mas vai ter, tá? Vai ter Vai ter saias Vai ter calçado Muito legal, tá? Então fica aqui comigo Beijo pra vocês Me segue no Instagram E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau